É, não é fácil. Bom, gente, tô indo aqui, ó, depois de 15 dias trancado, igual o gato enjaulado, saí no sol hoje. Opa, vamos, vamos. Cara, a gente botar, ó. É isso aí, pessoal. Tô indo ali no mercado. Com a minha amada linda, mesmo doentinha, mas é linda. Aqui, assim, igual o de um prefeito lá do interior de São Paulo. Se você não pegou aí do coronavírus, você vai pegar. Belo jeito de acalmar a população. É isso aí. Pelo menos ele é positivo, né? Eu gostei dele. Bom, gente, é o seguinte, esse negócio de coronavírus, essa bosta enche o saco de tanto o povo falar, né? Mas, fazer o quê, né? Pegou. Todo mundo pegou. Lá em casa, todo mundo pegou. Eu peguei, a mulher pegou. Só que nós estamos mais fecas, né? O meu menino, coitado, sofreu, viu? Passou 12 dias. Mal, mal, velho. Ainda tá mal, tá fraquinho. E olha que ele é um gigante. Mas, a gente, não sei, acho que algumas pessoas pegam mais forte, outras pegam mais fracas, né? O importante é que a gente tá vivo. E eu tô torcendo que essa merda passe logo pra gente voltar a trabalhar, cara. A coisa que eu mais gosto de viver é trabalhando, é correndo atrás, né? Ganhar dinheiro, né? Não é só trabalhar, é ganhar dinheiro, que é o que a gente ganha, né? Tem essa vantagem, trabalho e é pago, né? Então, infelizmente, deu essa zebra do inferno. Que é uma cidade tão boa, cara. Hoje, a cidade tá assim, ó. Tá vazia, ó. Você sai nas ruas, não vê quase ninguém, assim. As pessoas tudo paradas. Ó, essa estação aqui, a gente passa aqui, ó. Tá sempre lotado. A gente saiu. A gente entrando. Então, infelizmente, tá assim, ó. Parada, parada, parada mesmo, né? Lá no fundo, o que é a estação? Ela é meio esquisita, é grande, é longe. Mas é muito da hora. Então, aqui, diretamente de Londres, filmando as ruas vazias de Londres. Que isso é impossível de acreditar, né? Cidade movimentada dessa. Por causa da bosta de uma doença de merda. Mas logo, logo, todo mundo vai tá bom de novo. E vamos arrochar o nó pra cima. Nada de pessimismo. Ah, vai morrer. Se morrer, morreu. Beleza. Todo mundo vai morrer um dia. Mas se não morrer, vamos levantar a cabeça. Vamos pra cima, entendeu? E vamos lutar. Vamos conseguir vencer essa porra. E quando tudo isso passar, vai ter história até umas horas. Vão até fazer filme disso. Vocês vão ver. Vai ter bastante filme falando do vírus, coronavírus, não sei o que, e tudo mais, entendeu? Enquanto não, vamos tentar sobreviver. Vamos lutar pra sobreviver, né? Bom, eu vou ali no mercado. Quando chegar lá, se der, eu faço mais. Eu prolongo o vídeo mais um pouquinho mostrando o mercado, beleza? Um abraço, pessoal. Do camelô da Europa. O camelô da Europa tá aqui na Inglaterra, tá? Vocês vêm esses busão vermelho? Já sabem onde é, né? Não, olha o carro bem assim. Aí ele vem atrás do carro. Deixa eu mostrar aqui a favela pro pessoal. A favela que nós estamos morando, tá? Aqui é a favela, pessoal. Aqui é Londres. A favela de Londres, tá? Pra quem nunca viu, vai ver. Eu era doido pra ver essas coisas quando eu tava aí no Brasil. mas a favela daqui é muito bonita. O coitado do coitado do canto lá que morreu, né? Que tu falou, né? Maranhense. Tá bom. É a vida, né? Bom, gente. É isso aí, gente. Tentando manter a mente positiva aqui comigo. e que...